Quem está com um pouquinho de sono 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 E nós vamos começar marcando o pulso O que é marcar o pulso? É só marcar assim, batendo Quem está com um pouquinho de sono 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 Se a criança passar o copo muito rápido Antes da hora Ela não tiver essa noção de pulso Direitinho Vocês podem combinar o seguinte Por exemplo Carlinhos Quando o papai Falar já Você vai me entregar o seu copo Você vai bater na minha frente aqui Certo? Então vamos lá Um, dois, três e Já Então o papai entrega para o Carlinho Carlinho entrega para o papai Um, dois, três e já E já 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 Depois para de contar esses jás Que a criança já internalizou Nessa noção do pulso Tá certo? E aí à medida que a criança For se desenvolvendo na atividade Você vai aumentando a velocidade Da atividade Tá certo? Outra atividade que a gente pode fazer É a da torre de copos A da torre de copos Ela é muito legal Como é que você vai fazer? A torre de copos Você vai dar algumas instruções Para a criança Por exemplo Carlinhos Você vai pegar o copo verde Onde é que está o copo verde? E vai colocar a boca para baixo Aí o Carlinhos pega o copo verde Boca para baixo Vai pegar o copo rosa Boca para cima Boca para cima Ele pode fazer com uma mão Mas se a criança ainda não tiver A destreza Para tal Ela pode Ir com as duas Tá certo? E depois ir tentando com Ou criança mais nova E o copo 3 Que é o amarelo Você vai colocar com a boca para baixo E agora Quando eu falar já Você vai soprar 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 Que vocês estejam gostando das aulas Se divertindo Qualquer coisa Me segue no Instagram Underline Melodia Dia Underline novamente Ou Canal Tio Rafa Melodia Dia No Youtube Eu disse Tchau Tio Rafa Tio Rafa Tio Rafa Tio Rafa Tchau, 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 churrava Cha-ra-cha-cha-cha 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 Tchau